Confirindo tudo com a gente, a saída é da equipe do Ferroviário. Emerson acelerou essa jogada e vem o Ferroviário com a chance da finalização. Sequência do lance, bola mal afastada, João Vieira, lindo corte, bate pro gol, a bola sobe demais. Prende a jogada, parou, cruzou, essa bola pra dentro da área, o toque de cabeça, acompanha o lance o Leandro Silva. Ferroviário vem você, Raoni. Boa jogada do Dudu, linha de fundo por baixo, olha a bola vai sobrar dentro da área, a chance da finalização, defesaçado o Thiago Coelho. Arbitragem já autoriza, veio a cobrança um pouco mais aberta, toca de cabeça o Vitão e ela sai. Já abre na esquerda, Patrick, Ibreia, entrou na área, bateu, defendeu, Jonathan deu sobra, gol! De Marlon, é do Paysandu! Ele está no lugar certo e na hora certa pra fazer a festa do torcedor do Papão. Demora um pouco pra fazer a cobrança, agora sim ele bate pro gol e a bola sobe demais, sai pela linha de fundo. Gosto e meio, aí veio o Alemão, colocou na frente, bate com a perna esquerda, a bola sobe demais. Sobra ainda do Ferroviário, olha quem vai fazer o cruzamento. O Vitão levantou pra dentro da área, tirou, sobrou, o Alemão tá fora! Sobe bem demais, olha pra área, tempo pra aquela passada. Vamos pra cobrança, cobrança veio, fechadação, o desvio de cabeça. Prende, roubo do Dudu, bola na esquerda, Emerson cruzou, Carius faz a defesa o Thiago Coelho. Duva devolve no Marlon, José Aldo recebe, tá de frente, bom passe com o Marlon! Aí, ele já... Maicon Assis, que bola na direita, olha o Matheus Anderson, parou, pensou, não bate, agora rolou! Afasta o Genilson! A sobra de bola vem a finalização de longe pra fora! Cael servindo no campo ofensivo, João Vieira vai daí, ajeitou, bateu pro gol! A bola sobe muito, leve bom passe, vai pra cima o José Aldo, passa pedindo, bola pro José Aldo, dentro da área, olhou! Rolou pra trás, olha o Marlon! Gol! Marlon é do Paysandu! Essa dupla é infernal! Quando eles resolvem jogar juntos, dá nisso! Olha a bola agora com o Emerson, dentro da área, olha a chegada do Ferroviário, a batida travada, José Aldo fechou, Dudu bateu, tira Lucas Costa! Alemão com a sobra, espalma, Thiago Coelho! Ainda o Carius pega mal na bola, chega o Thiago Coelho pra defender! Vem de novo o Ferroviário, chute pro gol fraquinho, o Carius ajeitou, olha aí o Marco Assis, Thiago Coelho! Sim, veio a cobrança, fechadíssima, dá um soco, o Thiago Coelho tira, deu sobra dentro da área, olha a finalização! Praticamente em cima da linha, Zé Nilson! Espetacular o zagueiro do Paysandu! José Aldo recebe, faz o cruzamento, sai do gol, o Jonathan dá um soco na bola! Paysandu da Zon, olha o levantamento pra dentro da área, penalti! Penalidade máxima para a equipe do Ferroviário! Penalti, segunda arbitragem em cima do Edson Carius! Passos lentos, vai pra bola, bateu! Gol do Ferroviário! Edson Carius batendo no canto esquerdo do Thiago Coelho, que foi pra bola, quase pegou! Olha o domínio e a finalização travada, sobra dentro da área, Breno, clareou, bateu, grande defesa do Thiago Coelho! Joga essa bola na frente, o Vitão afasta, apita o árbitro, final de jogo!